Amigos, Bolsonaro não representa nenhum perigo. Todas as forças da direita e da esquerda estão estacionadas, estagnadas, no mesmo pântano. O perigo não vem do Bolsonaro presidente. O real perigo vem do Congresso Nacional e do Poder Judiciário. Esses é quem mandam de fato no país. Bolsonaro, apesar da linguagem eleitoreira dele, delegando, aliás, todo poder a Deus, Deus acima de todos, aliás, menos acima de mim, não será um ditador. Ele sabe que nenhuma ditadura é um bom negócio. Os militares brasileiros, tanto de esquerda quanto os de direita, sempre foram nacionalistas. Portanto, Bolsonaro fará certamente um governo nacionalista de cunho direitista e conservador, obviamente. Mas não é na democracia que se propõe a alternância de poder? Não tenho medo do Bolsonaro, da direita e da esquerda. No fundo, todos eles defendem a mesma coisa. O poder do Estado. E eu, poeta e ateu, anarquista, por convicção, quero abolir todas as formas de Estado. O poder do Estado. O poder do Estado.